Boa tarde para você que acompanha o portal SM Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Você pode observar o lado de Piracicaba, como as nuvens estão super carregadas, escuras. E é para ver uma chuva razoável nessa tarde também. Você pode acompanhar todos os pontos. Essas nuvens estão super carregadas. Olha só como está. Está vendo o portal de Santa Bárbara do Oeste também. O vento acaba soprando, trazendo até Santa Bárbara. Mostrar um raio aqui de 360 graus. Para você ver os pontos aqui. Do lado aqui de Capivari, Rafar. Do lado de Americana dá para ver que está esbranquiçado. Porque deve estar chovendo já também. E vai fechando. O lado aqui de Limeira, Iracemápolis. Olha só. Vai observando conosco aqui o tempo aqui. Nesta tarde aqui. Quarta-feira. Olha cada nuvem carregada que está. Você pode observar muito bem. E fica o alerta aí pelas equipes da defesa civil. Vem muita água aí. E você pode observar perfeitamente como estão carregadas as nuvens. Olhando um pouco também o ponto da SB304. Nuvens escuras. Olho humano está mais escuro do que você vê. Numa lente, né? Tem um celular. Tem um equipamento fotográfico. Está ventando mais de 20 por hora, viu? Essa outra parte aqui vai fechando. O vento vai trazendo. Está indo para o norte, né? Também. Vou tentar dar um zoom aqui para você ter uma ideia. Como que está, ó. Está assim. Né? Isso tudo é chuva. E vai fechando por igual. Sim, vai ter mais chuva. Está começando a ver o ar aqui. Até ontem, em algum ponto de Americana, deu alagamento. Mas podem observar aqui. Você vê de fundo. Rodovia dos Bandeirantes. Essa marca das nuvens aí, ó. Está super carregada. Né? Aqui você pode acompanhar conosco pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Olha como está aí no sentido norte. Né? Agora eu vou mostrar um pouquinho mais para o lado de Americana. Girando, girando. Aqui, ó. Para esse lado já está chovendo. Né? E é propício também as pessoas tomarem raio em locais abertos, como estradas, onde tem árvores, né? Está muito propício a isso porque eu já presenciei um rapaz que tomou um raio, né? Tipo, duas horas da tarde, estava um tempo assim. Logo, apareceu o sol também. Mas infelizmente acabou perdendo a sua vida. Né? Em áreas abertas. Vou mostrar mais um pouco aqui, ó, como está rodando a cada instante aí as nuvens. E o vento vem aumentando aqui. Exatamente. Quando fecha o tempo, né? Mas ele está fechando o círculo aqui, ó. Aqui você pode observar, ó. Aqui é do lado de Piracicaba, no sentido da Santa Varda. E vindo do lado oeste. Né? Ó. Aquilo tudo é chuva, né? Pode sim dar alagamento em alguns pontos. Ali está mais escuro, né? Mas fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. Cláudio Mariano para Jornalismo da Brasil.